É galera, isso mesmo, os novos pets de Halloween 2021 no PKHD, quer saber quais são? Ah, então meu querido, assiste até o final desse vídeo, bora! É isso aí Frank, vai tomar o banho, vai tomar o banho, vai ali, vai, vai! Ah, você tá no colo, não consegue, é verdade, meu. Agora sim vai tomar seu banho, e aí pessoal, tudo belezinha? Tudo top, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Ah, espero que você esteja muito bem, porque, né, vocês sabem, isso mesmo, a atualização aqui no PKHD, tá vindo, e qual que é ela? Aham, comenta aqui embaixo qual que é, é Halloween, meu querido, ah, meu Deus do céu, Halloween, tá chegando, e vem muita coisa aí, e a gente vai falar sobre uma coisa muito especial, que é pets. É isso mesmo, os pets vão voltar aqui, bom, não voltar, né, mas sim vai ter novos pets aqui no PKHD, na nova atualização de Halloween. Por quê? Por quê, por quê, Guter? Por quê, meu querido? Vamos prestar atenção, né, galera, ó, vamos prestar atenção agora nesse momento. Vou falar tudo que veio na atualização de Halloween 2020, beleza? Beleza? Preparados? Então, veio muitos itens, aliás, veio esse item aqui, Caldeirão da Bruxa, veio cama, olha essa cama aqui de abóbora, meu Deus do céu, que coisa bonita. Também veio um sofá, veio isso aqui, veio isso aqui, um caixão, galera, isso tudo aqui 2020, tá, 2020. Então, também veio o Franklin, o Franklin, o Frank, que é um pug stain, tá, esse é um pet que veio, calma que não é tudo, não é só isso. Também tem um chão, galera, eu tô precisando de um chão, que é de Halloween, também tem aqui a parede, que é de Halloween, veio um tabante também, veio isso aqui que faz um negocinho de raio, mano, pô, esqueci, velho, ó, um pantalma, tem um pantalma aqui, velho. Bom, veio muita coisa, veio janela, galera, veio muita, muita coisa, sem falar também nas roupinhas de Halloween, que teve muita roupinha também. Então, tudo isso, tudo isso que eu falei pra vocês, veio, tá, na atualização de Halloween. Bom, Guter, beleza, beleza, eu tenho até alguns itens, tá, mas o que vai vir de novo? Cara, provavelmente, galera, vai vir novos itens, e eu tenho uma coisa muito legal que pode acontecer. Galera, tem, vocês estão ligados que esses itens são antigos, né? Pode ser, eu tô aqui teorizando agora a teoria do Guter, que venha um pacote, quem sabe um pacote, ou esses itens vêm bem baratinho pra gente poder comprar, tá, porque da atualização passada. E depois, venha, né, os novos itens e pads e tudo mais na nova atualização. Porque na atualização, ó, vou ver aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, veio, veio, vamos ver todos os pads que veio, vamos começar aqui de cima. É, não, 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 não. Ó, veio o Pocotó, o Pocotó, que é o Cavalo Fantasma. Ah, isso mesmo, esse pad aqui é exclusivo, ó, especial, é exclusivo de atualização. Também, aqui, mais pra baixo, vamos ver, tem outro pad aqui, que eu tenho todos os pads de toda atualização, eu venho ganhando, né, meu? Né, meu? Pera aí, pera aí, o gatito, o gatito também é um pad, tá, especial. Se eu não me engano, ele veio, tá, atualização também de Halloween, eu tenho quase certeza disso. Tá, se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui embaixo, tá? Comenta, Guter, você errou, tá errado, comenta ali se eu tiver errado. Também temos aqui outro pad, o que é o Pugstain, né, que eu já mostrei pra vocês. O Pugstain, ele é um bisbilhoteiro, ah, bonitinho, olha, ele é brabo, ele é brabinho, velho, é brabinho. E é isso, bom, até agora, são três pads. Eu tenho três pads, tá, galera, só se eu estiver muito enganado, mas até onde eu sei, são três pads que chegaram no mundo do PKXD. Agora eu vou te mostrar os possíveis pads, é isso mesmo, é isso mesmo. E você vai comentar qual o pad que você mais adorou. Eu tenho o meu preferido, vou falar no vídeo qual é o meu preferido. No final do vídeo, no final do vídeo eu vou falar que é o meu preferido. Então, bora ver os novos pads. Começamos por esse, cara, sério, mano, sério, sério. Ah, Guter, tem duas pernas só, beleza, beleza, eu sei, a maioria dos pads aqui do PKXD tem quatro pernas, mas, cara, podia sair um pad e duas pernas. Cara, eu achei muito bonitinho esse pad, muito bonitinho. Lembrando que isso aqui é teoria, tá tudo teoria aqui, uns pads que podiam ter aqui no PKXD, tá? Por isso que é importante você se deixar o like, comentar no vídeo também, se inscrever no canal, porque daí o Will recomenda e até o PKXD vai ver esse vídeo, cara. Então, se você estiver pedindo muito, tenho certeza que o PKXD vai adicionar esses pads pra vocês. também tem esse aqui, cara, esse é muito bonitinho, velho, olha que bonitinho. Ah, esse eu queria, olha que quadradinho, mano, que bonitinho, olha a linguinha aqui, olha que bonitinho, olha que bonitinho. Bom, também tem esse pad aqui, bem bonitinho, também gostei muito desse aqui. E agora, mano, esse aqui é muito, não, esse aqui, que fofinho, velho, olha isso. Ah, velho, ah, olha, ah, cara, ó, cada um tem uma cor, hein, galera, vocês vão comentar aqui depois qual é a cor do pet que você mais gostou. Temos o vermelho, tá, esse é o primeiro pet, temos o, esse aqui é um rosa, vai, é um rosa, um glilass, um rosa. Também temos o verde e agora temos o azulzinho também. Mano, sério, esse aqui, esse aqui, esse aqui tem até algum pet parecido com esse aqui, hein. Parece um pouco do tubarão. Bom, podia ter, é só botar quatro patas aqui e tá tudo certo, podia ter um pet com zolhão, uma boca grande. Pô, mano, seria muito legal, tipo um pet alienígena. E tem esse aqui, cara, olha isso aqui, olha esse pet. Ah, velho, cara, gostei demais desse pet também, tá? E, ó, ó, vou te falar, hein, se não tiver algum aqui, manda um nome de um pet aqui, tá, de atualização. Ah, eu queria um pet de Halloween que fosse, sei lá, uma cobra, tá? Manda sim também, deixa um comentário aqui, porque alguns pets aqui fui eu que escolhi, tá? É só teoria minha. E agora eu vou te mostrar o último pet, que é esse pet aqui, claro, que seria muito, mas muito legal. E, cara, esse aqui tem chance, hein, galera. Sério, esse tem chance, porque é uma abóbora que tem um olho só, mano. Ah, 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 muito legal. Eu gostaria de ter um pet assim. Imagina você tá andando com um petzinho desse aqui no Halloween. Ah, todo mundo ia ficar olhando, velho, na moral, na moral. E agora, e agora, e agora, e agora, eu vou falar qual que é o meu pet preferido, tá? Comenta aqui embaixo qual que você acha que é. Pau do vídeo e comenta aqui, vamos ver se você vai acertar. Bom, quem me conhece sabe que o meu pet preferido é lógico que é até pela cor. E ele é muito fofinho também, que é lógico que é, mano. Ah, que bonitinho. Que bonitinho isso aqui, velho, na moral, eu gostei muito disso aqui. Tem até outra imagem aqui, gostei tanto que eu peguei duas imagens. Ah, olha ali, ah, mano, que bonitinho. Olha a pocinha dele aqui, ó. E ele tem quatro patas, então poderia sim muito ter esse pet, cara. Eu ficaria muito feliz. Então, comenta agora novos pets no PKXD de Halloween, por favor. Comenta, 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 porque eu quero muito que tenha um pet roxo. Cara, sério, vai ter que ter um pet roxo. E esse aqui é o meu escolhido. Comenta aqui embaixo qual é o pet que você mais gostou aqui. Ou comenta um pet que você gostaria de ter. Pode ter também um largato, pode ter um sapo. Pode ter vários pets, porque o PKXD tem várias, várias oportunidades de ter tudo aqui. Você pode criar um mundo aqui no PKXD. Mas é isso, galerinha. Muito obrigada por você, por assistir até o final. Lembrando sempre que eu trago vídeo todo dia. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo todo dia. E vou trazer os novos jogos aqui, além de PKXD. Você nunca vai querer perder, né, meu querido. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.